Oi, amores, bem-vindos a mais um vídeo de Usados da Semana e eu vou contar tudo o que aconteceu do dia 6 até hoje, dia 12. Comecei a semana muito chique, minha gente. Eu estava louca para começar a semana de uma maneira assim bem milionária. E aí comecei a semana usando o Coco Noir da Chanel. Gente do céu! Esse perfume é o seguinte. Gente, eu acho que se você gostar do Coco Mademoiselle, você vai gostar desse daqui, porque ele tem uma pegada que é bem parecida com a do Coco Mademoiselle. Só que ele tem alguma coisa um pouco mais pesada, talvez, assim, um pouco mais noturna. Mas nada me impede que eu use esse perfume no dia a dia. Ele é aquele chipre floral, delicioso, maravilhoso e foi com ele que eu comecei a semana. Nesse dia, na segunda-feira, foi assim o que aconteceu. A minha mãe teve que sair, teve que ir lá na UFAL para resolver o negócio do recadachamento do Deco. E eu fiquei em casa com a minha irmã e com o Deco. Aí tem um menino que trabalha aqui em casa, que é o Dida, que é o nosso faz-tudo. Então, é assim, ele é pintor, ele é jardineiro, ele é eletricista, ele é office boy, assim, tudo que a gente precisa, ele faz. E o Dida trouxe para cá um rapaz para ajeitar um negócio lá no telhado, que estava fazendo uma zoada lá, um negócio estranho, e eles foram ajeitar. Aí, o cara foi embora, e eu, olhando assim, cadê a internet, né? E não tinha internet, só pegando 4G. Eu tentava de todo jeito, eu digo, meu Deus do céu, eu tenho que dar aula hoje, como é que eu vou fazer para dar aula? E essa internet não pega. Fui olhar o moldem, estava lá, todas as luzinhas ligadas, menos a que tinha online. Aí, eu falando com o Dida, eu digo, Dida, o que foi que aconteceu? Porque a internet estava pegando normal e, de repente, não pegou. Minha gente, não é que o homem que foi fazer o serviço lá no telhado cortou o fio da internet. Aí, eu fiquei sem internet. Aí, eu digo, beleza, né? E agora, o que é que eu faço? Aí, tive que ligar para a net, e o cara, o técnico só ia poder chegar lá para as 4 horas da tarde, que já era quando eu já ia estar na minha segunda aula. Restado, tive que cancelar as aulas de segunda-feira, porque estava sem internet. Eu tenho que trabalhar no Zoom, então, assim, o Zoom eu preciso da internet para poder trabalhar, né? Restado, não trabalhei. Aí, de tarde, a minha tia veio para cá, a Carol veio para cá também. E, tarde, na hora que a Carol chegou, o técnico chegou. E o perfume que eu estava usando à tarde foi esse daqui, o My Secret Love, da Lomani. Maravilhoso, gente, super fresco. A cor do frasco é exatamente a cor do perfume. É um perfume cor-de-rosa. Eu acho, assim, se você lembrar, mais ou menos, do Love of Pink, eu acho que isso é Touch of Pink, ou é Love of Pink, alguma coisa da Lacoste, e você lembrar daquele cheirinho, você vai ver como é. É um cheiro super floral, super tranquilo para o dia-a-dia, sabe? Aquela coisa, assim, levinha, suave, gostosa, e era com esse perfume que eu estava quando a Carol chegou, quando a minha tia chegou, e o técnico chegou. Então, basicamente, foi isso que aconteceu na segunda-feira. Aí, o técnico veio, né? Ele só fez o seguinte, ele botou uma emendazinha num fio, botou uma emendazinha no outro, pô, plugou, e deu tudo certo. E aí, ele disse que na quinta-feira, vinha um pessoal para trocar a fiação toda, porque a fiação estava muito velha, muito desgastada. Na terça-feira, pela manhã, eu fui ao salão... Peraí, deixa eu botar esse teclado mais pra cá. Eu fui ao salão para pintar meu cabelo, que meu cabelo estava cheio de branquinhos, não sei se vocês lembram. Estava cheio de branquinhos. Ixi, o que é isso aqui? Olha um fiozinho. E aí, eu fui pintar, e de tarde, eu fui para a Isabel Mendonça para fazer minhas unhas. Eu coloquei um uva, uma cor meio uva, assim, meio berinjela, não sei. Foca. Foque, meu amor. Só foca desse lado aí. Enfim, fui para a Isabel, e deixa eu ver o que foi que aconteceu mais. E saí de lá da Isabel, a gente saiu, foi em umas lojas para comprar umas coisinhas de Natal. E foi isso. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha comprado uns biscoitos com a minha irmã para eu entregar para as clientes da Isabel, quando eu fosse lá fazer as unhas no dia 7? Pois bem, entreguei. Pense que o povo ficou doido. Já todo mundo ligando para a Ana, já fazendo encomenda. A Ana está, assim, atolada de encomendas agora para o Natal. Graças a Deus. Teve umas duas ou três meninas que estavam lá, que já ligaram, já encomendaram. Teve uma que já recebeu, inclusive, as encomendas dela. Ficou apaixonada. Uma médica lá. Um beijo, Priscila, se você estiver assistindo esse vídeo. Então, assim, foi tudo maravilhoso. Para ir para o salão de beleza, eu usei o Molecule One, meu amado Molecule One. Porque estava de manhãzinha cedo, eu queria um cheirinho bem tranquilo, sabe? Que não fosse ficar exalando demais, aquela coisa que fosse ficar mais entre a pele. Foi esse que eu usei. E à tarde, para ir para a Isabel, o perfume que eu estava usando era o Angel. Engraçado que é o seguinte, minha mãe nunca falou desse perfume. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre passo o perfume, ela nunca nem comentou nada. E aí, nesse dia, a gente já tinha saído, já tinha passado o quê? Mais de três horas que eu estava com esse perfume. E a gente estava saindo de uma das lojas já para voltar para casa. E aí, ela perguntou que perfume é esse que você está usando. Aí, eu disse, é o Angel. Ela fez, é realmente, é um cheiro de anjo. Ai, que lindo, eu achei tão bonitinho. Então, foi esse que eu usei de tarde e ficou comigo até de noite. Aí, na quarta, foi feriado, né? Deixa eu ver o que aconteceu. Teve, às 10 horas da manhã, teve uma... Tipo um bate-papo no Zoom com a Verônica Cato, que é a perfumista da Natura. E, claro, que para esse encontro, eu estava usando o Essencial Palo Seco. Deixa eu ver esse aqui. Palo Santo! Palo Seco. O Essencial Palo Santo, que eu estou muito apaixonada e eu já devo ter usado um bocado dele. Deixa eu ver onde é que ele está. Deixa eu ver se eu quiser para ver. Ó, ó o tanto que eu já usei. Ele está cheio, 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 gente. Muito cheio. Maravilhoso esse perfume. Ele tem uma pegada... Sei lá, é uma pegada meio floral, meio amadeirada. Um leve adocicadozinho. Gente, é muito gostoso. Eu achei esse perfume elegantérrimo. É, assim, é aquele perfume para o dia a dia, mas que é muito elegante. Aí, mal acabou a live. Chegou da Natura para mim. Mais dois deles, olha só. Ou mais um feminino e um masculino, que eu ainda nem abri. E vou deixar aqui, assim, daqui a pouco, depois é que eu vejo o que é que eu faço com esses aí. Mas eu já tenho, né? Então, assim, eu acho que talvez eu dê de presente esses aí. É, deixa eu ver. Minha mãe passou mal nesse dia. E aí, teve que ir para o hospital. Porque ela disse que estava com umas dores estranhas. O negócio para mim é ansiedade. Muita ansiedade. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Mas... Bom, ela foi com a Gabi. A Gabi estava aqui em casa. E aí, Gabi foi com ela lá no hospital. Fizeram todos os exames. Fizeram eco, cardiograma, eletro, raio-x, tudo. E deu tudo normal. Então, para mim, é muito questão de ansiedade. Até por conta de tudo isso que está acontecendo de Gabi com Carol. E tal. Que ela fica sem saber, meu Deus, como é que eu vou fazer para cuidar dos bichos e tal. E foi mais isso aí. E a noite. De tarde para de noite, na verdade. O perfume que eu usei foi o Dior Addict. Esse daqui. O meu pequenininho, de 30ml. Esse perfume, gente, você passar de tarde, ele vai até o outro dia. Ele é muito bom, gente. Muito bom. Uma baunilha, sabe assim, envolvente, gostosa, quente e sensual. Ele é incrível, delicioso. Esse foi o perfume que eu usei na quarta-feira. De tarde para de noite. Aí, na quinta pela manhã, eu fui novamente para o salão. Dessa vez, para fazer a progressiva. Porque meu cabelo estava ficando todo cheio de ondas. Para ir para a progressiva, eu estava usando o Olympia. Eu só tenho essa versãozinha daqui. Que é de bolsa. Então, esse aqui eu botei na bolsa. Foi esse perfume que eu usei pela manhã. Para ir lá fazer meu cabelo, né? Minha progressiva. E, inclusive, a menina Aldinha, a minha cabeleireira. Quando eu cheguei, ela fez. Nossa, nossa, que perfume é esse? Aí, eu disse que era o Olympia. Ai, meu Deus, ele é muito bom. Muito bom, muito bom. E, de tarde, eu consegui vaga para o cirurgião plástico. Que eu só ia na terça-feira da semana que vem. Mas, aí, a moça ligou. Disse, ó, Catinha. Tem vaga para você na quinta-feira de duas e meia da tarde. Você pode vir. Aí, eu posso. Aí, fui para o cirurgião, para o doutor Christian Cavalcante. Que eu paguei, né? Particular para ir. Ele me avaliou de cabeça, da cabeça aos pés. E, aí, ele disse que eu vou precisar fazer pescoço. Porque, ó, ó. Olha a flacidez. Aqui. Da papada. Vou ter que fazer pescoço e rosto. Ele disse que vai ter que fazer uma coisa aqui, assim, ó. Para puxar aqui, assim. Vou ter que fazer mama, braço. Costas, bumbum e pernas. E, aí, ele vai me passar o laudo. Ele ainda não passou. Ele disse que vai passar o laudo com todas as coisas. Para a gente já dar entrada lá para eliminar. E, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer todas essas cirurgias com ele. Porque eu já mudei. Eu ia fazer com o doutor Tiago Carvalho. Só que, eu não sei. Eu senti mais confiança com o doutor Christian. Não que o doutor Tiago seja ruim. Muito pelo contrário. Ele é um cirurgião fantástico. Mas, não sei. Eu acho que é porque o doutor Christian já tem um nome feito aqui em Alagoas. Muita gente já fez com ele. Eu conheço o trabalho dele. E muitas pessoas amigas minhas. E, eu não conheço quase ninguém que fez com o doutor Tiago. Eu conheço um ou outro, assim. Mas, não de conhecer. Só, sabe aquela coisa. Eu sei quem é que fez. Mas, não tenho amizade. Mas, as outras pessoas com quem eu tenho amizade já fizeram com o doutor Christian. Então, assim. Todas elas são muito apaixonadas pelo trabalho dele. Então, eu acho que eu me sinto mais confortável, talvez, em fazer com o doutor Christian. Vamos ver o que é que vai acontecer. Porque, ele não é credenciado da Unimed. Então, pode ser que dê um problema aí. Mas, caso não possa ser com ele. Doutor Tiago é a minha opção. Então, vai ser ou com o doutor Tiago. Ou, se Deus quiser, com o doutor Christian. Vamos ver. Então, deixa eu ver o que aconteceu. Aí, eu falei com a minha advogada. Expliquei pra ela. Ela disse que pode ser que tenha a possibilidade de fazer com o doutor Christian. Pra ir pra consulta com ele, eu estava usando o La Vie Belle Leclat. Esse daqui. Que, pra mim, é uma das versões mais fáceis de você usar do La Vie Belle. E que delícia, gente. Quando eu cheguei em casa, é engraçado. Eu acho que porque misturou ele com o restinho do Olympia, que estava ainda no meu corpo. Gente, o cheiro ficou tão bom. E o engraçado, eu cheguei em casa e eu passando, eu falando com minha mãe. Eu disse, nossa, que cheiro gostoso. E eu pensando que era minha mãe. Mas, depois que eu fui ver, que era eu. Era o perfume. Era o La Vie Belle Leclat misturado com o restinho do Olympia. Ficou delicioso. Delicioso. Então, foi isso. E aí, o pessoal da Claro veio e, né, trocar os fios e tudo. E foi beleza de boa. A noite, antes de dormir, tomei um banhozinho gostoso. E o perfume que eu usei foi o Maracujá e Baunilha, da Maracujá Brasil. Esse daqui. Vamos ver, foca aqui. Foca, meu amor. Será que tem que botar aqui? Onde é que eu tenho que botar não aqui? Pronto, Maracujá e Baunilha. Gente, isso é cheiro de sorvete e de nata goiaba. Eu não encontro outra maneira de descrever o cheiro desse perfume. Não tem jeito. É cheiro de Maracujá e Baunilha. Mas, eu sinto na minha cabeça aquele gosto, inclusive, não é nem o cheiro. Eu sinto o gosto do sorvete, nata e goiaba da Kibom. É isso que eu sinto. Maravilhoso esse perfume, assim, sabe? Super mega confortável pra você usar no dia a dia, sabe? Pra você ficar... Aquele cheirinho gostosinho. Maravilhoso. Aí, o que que aconteceu? Na sexta, eu tive que fazer a prova oral dos meus alunos. Comecei a sexta-feira usando esse perfume daqui, que é o Chanel Chance, ou Tender. Ou Tender? Tender? Tender. Sei lá. Esse daqui, que é o Rosinha. Que eu acho muito na pegada do Daisy. Quem gostar do Daisy, com certeza vai gostar desse. Esse aqui foi o que eu comecei o dia usando. De manhã, a gente foi tudo ao contrário do que a gente pensou. Por quê? Eu, minha mãe, Gabi e o Dida, aquele nosso faz-tudo. A gente combinou que todo mundo de manhã ia no cartório. Pra dar um atestado de que o Deco está vivo, tal, pra receber a pensão. Porque tem que fazer aquele recadastramento. O aniversário dele é agora, dia 17. Então, eu tinha que fazer o recadastramento dele lá, pra ele continuar recebendo a pensão. E pra isso, tinha que dar uma prova de vida, que ele estava vivo. Eu disse, por que não leva o Deco? Mas não, tem que ter alguma coisa autenticada de cartório, blá, 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 blá. Aí, tá certo. Vamos, o nosso plano era, né? Vamos para o cartório pra poder fazer isso. O Dida já tinha ido-se embora. Eu, minha mãe e Gabi, a gente no táxi indo pra lá. Aí, a avenida principal daqui do Maceió, que é a Avenida Fernandes Lima, estava infernal. Era em Fernandes Lima. Muito trânsito, porque houve um acidente, não sei aonde, lá perto de uma praça. E tava tudo parado. Aí, o taxista disse, ó, tá tudo parado. Maceió tá toda parada. Aí, minha mãe disse, é, então, não vou hoje, não. Aí, eu disse, bom, então, vamos deixar a Gabriela no shopping, né? Porque ela tem que trabalhar. E aí, a gente vai na Vivo, porque eu tenho que trocar umas coisas lá da minha conta e tal. Tirar uns números que tinha lá, uns números que eu tô pagando, uns números que não existem mais, não sei o quê. Fazer umas coisas lá na Vivo. Beleza, descemos, fomos pro shopping. Aí, Gabi ficou no trabalho dela, eu e minha mãe fomos na Vivo. E aí, fiz, resolvi o negócio lá da Vivo, tal, beleza. Beleza, do nada, me deu a doida. Aí, perguntei, você tem o iPhone 13 aí? Aí, ela disse, tenho. Aí, ela disse, olha, você tem desconto, porque você tem a pontuação, tal, não sei o quê, talarai, pode dividir em 24 vezes, e não sei o quê. E a gente, né, que eu comprei o danado iPhone, e ele está aqui, na minha frente. Eu estou gravando com ele na função cinema, por isso que vocês estão vendo tudo blurry ali atrás, e eu estou aqui mais focada. E aí, eu peguei aquele meu, que era o 11, e passei pra Gabriela. E aí, do nada, era pra eu ir no cartório, voltei pra casa com o iPhone 13. Vida me surpreenda, né não? Então, vamos lá. Então, esse aí era o perfume que eu estava usando. Aí, quando cheguei em casa, fui configurar o celular, fui fazer aquela coisa, já fui gravar um vídeo. E aí, o vídeo que eu gravei foi, inclusive, a resenha do Libertê, da Tera, que saiu ontem, no sábado perfumado. Eu acho que vocês devem ter assistido, né? Saiu essa resenha, e isso foi na sexta-feira, né? Gravei a resenha do Libertê, e soltei pra vocês. E aí, quando foi de noite, não, mentira, ontem, foi ontem que eu gravei o outro vídeo, foi. Aí, pronto, gravei a resenha do Libertê, e foi tudo certo. Ainda fui no apartamento da Gabi levar o chip dela, porque deu problema no meu celular, quando não estava conseguindo acessar o WhatsApp, nem nada. Aí, a moça da Vivo ligou. Vem pra cá, porque deu problema no chip, a gente ia ter que trocar o chip. Aí, eu peguei um chip pra mim, um chip pra Gabi, aí fui no apartamento, que Gabi tava lá com os bichos dela, e fui levar o chip da Gabriela, depois voltei pra casa. Gente, sexta-feira foi doideira. Simples. E eu estava com o Libertê, na hora que eu fui lá no shopping, pra pegar o chip e tal. Aí, quando foi ontem, eu gravei o vídeo do outro perfume, que também saiu como um salão do perfumado, que foi o Cristal Rouge, do Valentino Viegas, inspirado no Baccarat Rouge, né, do Francisco Coutchon. Esse foi o que eu fiz, mas ontem, à tarde, que eu gravei esse vídeo. E esse perfume eu usei à tarde. Pela manhã, o perfume que eu usei foi o Miss Flowers, da In The Box, que já tá bem usado, ó, vocês podem ver. O Miss Flowers, da In The Box, esse daqui, que é o cheirinho do Misty All Blooming Bouquet. Cheirosíssimo, fresquíssimo. Aí, minha mãe foi ver assim, Cátia passou no meu quarto, né, porque quando ela passou, o cheiro dela ficou todo lá. Aí, ela disse, que pra ver, assim, que você colocou? Aí, eu falei que era o Miss Flowers, tal. Ela, meu Deus, como ele é bom, né, delícia e tal. Pronto, foi isso que aconteceu. E, de tarde, eu gravei o vídeo do Cristal Rouge. De tarde, o perfume que eu usei foi esse, Cristal Rouge. Então, os perfumes que eu usei ontem foram esses. E, à noite, antes de dormir, o perfume que eu usei... Tá tão sujo, meu Deus. Foi o Bright Crystal Absolute, da Versace. Que é esse daqui. Deixa eu tentar achar o foco. Pronto, o Bright Crystal Absolute, da Versace. Que também é um perfume fresco, gostoso, floral. Sabe, dia a dia, banho tomado, delícia. Assim, é muito gostoso, muito gostoso mesmo. Aí, gente, o que é que aconteceu? Ontem de noite, a Gabi saiu e tal. Foi pra encontrar as amigas dela, aquela coisa. Aí, eu mandei mensagem perguntando se ela ia demorar, né? Aí, ela manda mensagem pra mim. Mãe, pelo amor de Deus, liga pra Carol. E conversa com ela, porque o Blue... Lembra do Blue, minha gente? Aquele gatinho que... Que tava no motor do carro do meu primo que ele trouxe pra cá. Que agora o Blue tá gigante. O Blue tava com a patinha machucada. Tava, assim, mancando. E a Carol estava desesperada, sem saber o que fazer e tal. Aí, eu fui ligar pra Carol pra falar. Eu disse, ó, a Gabi tá indo pra aí e tal. Isso era quase que uma e tanta da manhã. E eu lá no telefone com o Carol. Porque a Gabi ela estava desesperada. Tava indo lá e eu disse, ó, vão na clínica. Leva ele pra ver o que foi. Minha gente, o quadril do Blue tava deslocado. Eu não sei como. Se ele pulou em algum lugar. Não sei o que aconteceu. Sei que o Carol chorava tanto. Mas, graças a Deus, já foi tudo resolvido. Hoje, já falei com ela. Disse que ele já fez o raio-x. Já tá tudo ok. Já tá tudo direitinho. E foi isso que aconteceu. E hoje, eu já estou pronta aqui. Que daqui a pouco eu tô indo lá no apartamento com a Gabi. Pra ver como é que ele tá. E de lá a gente vai pro cinema. Vamos fazer um programinha de mãe e filha. Hoje, o perfume que eu estou usando é o Black Opium. Ou de Parfum. Porque daqui a pouco eu tô indo lá no cinema com ela. E eu acho que a gente só volta pra casa de noite. Então, tem que estar cheirosão, não? Daqui a pouco a gente vai passar lá no apartamento também. Eu tenho que levar uns sapatos pra Carol. Porque ela vai ter uma festa pra ir essa semana. Da formatura da irmã dela. Aí, eu vou emprestar um sapato meu pra ela. Deixa eu passar aqui. E de lá a gente vai pro shopping. Pra ir assistir Clifford. Coisinha, né? Esse programinha bem... Aguinha com açúcar gostosinha. Mamãe filhinha. Aquela coisinha. Aí, pronto. Vamos assistir Clifford. E... O que mais? E depois a gente vai, eu acho que jantar. E fazer alguma coisa. Depois a gente volta pra casa. E tudo certo. Pra iniciar mais uma semana abençoada. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham um domingo maravilhoso. Ao lado das pessoas que vocês amam. E tenham uma semana abençoada. Com muitas alegrias. Muitas coisas boas na vida de vocês. Beijo no coração. E a gente se vê no próximo sábado. No sábado perfumado. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.